Fala galera aqui é o Ipnos trazendo para vocês mais uma conquista de Honkai Star Hale essa aqui agora a gente vai fazer em Jarelo 6 vocês vão teleportar aqui ó de 6 administrativo na Praça Central teleportando para cá a gente vai direto para o Fort onde fica a Bruna aqui na frente é só seguir em frente a gente vai falar lá dentro e aqui você vai seguir em frente vai ver se Globo então pegando o outro tem uma sequência Zinha para fazer aqui ó seleciona aqui ó investigar e aí ele vai perguntar aqui né deixa eu marcar aqui para girar o globo primeira opção e enquanto a localização de Belo Bob eu vou ver aqui vai vir certinho aqui para vocês a primeira opção que a gente vai clicar aqui ó olha para o leste olhar para o leste e aí vai clicar novamente aqui na parte de cima de ir mais para o leste e depois aqui ó o que tem do Nora no Nordeste e aí a gente vai sair aqui ó voltar para Belo Bob e agora a gente vai para o norte e aí o que tem do Nordeste e agora você vai clicar aqui ó o que tem no Nordeste e você vai completar a missão essa conquista na verdade e é Guaraná suco de caju e Pompom para a sobremesa a gente rodar espera Armilar de Jari no 6 para encontrar um Pompom nela beleza o pessoal você vai se inscreve se inscreve no canal se inscreve aí para você ver o canal eu me juntei até o próximo vídeo